O frevo completa hoje 105 anos. O ritmo nasceu da capoeira, em meio a disputas políticas em Pernambuco. Hoje a manifestação popular é cada vez mais espontânea pelas ruas do Brasil. Esse é o assunto do Outro Olhar de hoje. A produção é do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Ele começa com todo aquele desfile de bandas de música da segunda metade do século XIX. E chega até o início do século XX, quando ele vem se caracterizar como a chamada Marcha Carnavalesca Pernambucana, que passa a ter o nome popular de frevo. Portanto, sendo ele nascido, tendo todo o seu embrião musical dentro dos bairros centrais do Recife, ele é um patrimônio, ele é uma criação, ele é uma invenção do povo pernambucano. Mas naturalmente, quer dizer, quando toca um frevo de rua para as pessoas dançarem, é um binário muito sacudido, não é? Que bola no pernambucano, bola no brasileiro em geral. E eu posso dizer, porque já estive lá fora, quando a gente toca também no frevo fora do Brasil, o pessoal se mexe. Só precisa você ter queixada. Queixada é uma coisa que já que o pandeiro me dizia. Tem que saber falar rápido, articular as palavras, entendeu? O Brasil... Se a gente observa, por exemplo, de longe uma multidão, a gente vê que está todo mundo subindo e descendo, porque está obedecendo aquele binário. A gente vai se aproximando, aí já vê que cada um está fazendo um passo diferente. Quando você chega dentro, velho, está cada um se expressando de uma outra maneira. Nós temos uma diversidade e ao mesmo tempo uma unidade. Ou melhor dizer, nós temos uma unidade dentro da diversidade. Pernambuco sem frevo não é Pernambuco. E aí A CIDADE NO BRASIL